Música Oi pessoal, está começando mais um programa Loiane Alphysia School e o quadro Momento Cultura. Estamos com a Kawane, ela já fez participação aqui no programa. Fale um pouquinho sobre você, Kawane. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Kawane Silva, eu tenho 9 anos. Eu sou Miss Jaraguá, Miss Goiás, modelo e dançarina. E ela vai falar um pouquinho sobre a cidade dela, que é Jaraguá. Sim. Bom, eu moro em Jaraguá, Goiás. Jaraguá é uma cidade muito legal. Tem vários lugares muito bonitos, igual o Coreto, que dá para tirar várias fotos legais, o Lago. E também tem a Serra de Jaraguá, que dá para ver uma visão muito linda. Então, se você não conhece Jaraguá, venha conhecer nossa cidade. Jaraguá também é um dos principais polos do jeans aqui do nosso país. Bom, e agora eu vou falar também sobre o Alasca. O Alasca é um dos 50 estados dos Estados Unidos e o maior em extensão territorial. E também o estado mais escassamente povoado dos Estados Unidos, com uma densidade populacional de 0,42 habitantes por quilômetro quadrado. A menor entre os 50 estados. O Alasca é o estado mais setentrional e ocidental dos Estados Unidos. É também considerado por alguns como o estado mais oriental do país. Uma vez que duas das ilhas do arquipélago do Aleutas estão localizadas no hemisfério oriental. A maior parte da população do estado vive na região sul e sudeste do estado, sendo que muito do Alasca é escassamente povoado. O Alasca é, em sua maior parte, uma península e faz fronteira somente com o Canadá, através do território do Yonca e da província britânica. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. E muito obrigada, Kawane, por ter participação aqui no programa. De nada. Eu que agradeço estar nesse programa seu, falando sobre a minha cidade. Acesse minhas redes sociais, página no Facebook, loianepatec e arroba loianeoftheschool. E no Instagram, loianepatec e loianeoftheschool. Bye, bye! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho